Vincent van Gogh nasceu na Holanda em 1853 e é hoje considerado um dos melhores pintores pós-impressionistas de todos os tempos. Aos 15 anos começou a trabalhar para um comerciante de arte e isso fez crescer o seu interesse pela pintura, mas abandonou o negócio para se dedicar à religião. Mais tarde, decidiu levar a pintura a sério e mudou-se para Amsterdão, onde desenvolveu a técnica. Inicialmente, baseava-se no pontilhismo, mas ao longo da vida e também devido às suas alterações mentais, foi mudando para pinceladas curtas e rápidas e por fim para curvas em espiral. Um dos seus quadros mais famosos é um autorretrado seu após ter cortado a própria orelha, imaginem. Morreu aos 37 anos e como a maioria dos gênios, o seu talento só foi reconhecido após a morte, já que em vida nunca conseguiu vender um quadro.